Oi, olha eu de novo, a professora Elze L. Tudo bem com vocês, meus alunos de primeiro ano da Rede Municipal de Palmas? Que bom que vocês estão bem, a nossa aula de matemática vai começar com uma musiquinha bem agitada, mas antes disso eu quero falar para vocês que Fifi não pôde vir hoje e a mãe dela justificou a falta dela, a mãe dela falou que ela foi ao dentista, aconteceu alguma coisa com ela, mas ela vai explicar talvez na próxima aula, tá bom? Gostaram da Fifi? Eu também gostei muito da Fifi e estou com muita saudade dela, mas vamos lá para a nossa musiquinha? Ah, para essa musiquinha sabe que você vai precisar utilizar as suas mãos, mostra para mim as suas mãos, assim ó, isso, mexendo os dedinhos, isso, vai precisar das suas mãozinhas, E também você vai precisar da sua cabeça, para isso a gente vai identificar as partes da nossa cabeça, tá? Atrás, você vai colocar a mãozinha assim atrás, quando eu falar, atrás, em cima, embaixo você vai fazer assim, ó, e depois na frente você vai jogar um beijinho, tá bom? Vamos lá? Tá, então vamos cantar nossa musiquinha. Bata muitas palmas com suas mãozinhas para o mundo ver, para o mundo ver, esconda suas mãozinhas atrás de sua cabeça, o mundo não vai ver, o mundo não vai ver, esconda suas mãozinhas em cima da cabeça, O mundo não vai ver, 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 pegue suas mãozinhas embaixo da cabeça, e faça um movimento de quem está feliz, coloque suas mãozinhas em frente à cabeça, jogue um beijinho, e todo mundo vê. Bata muitas palmas com suas mãozinhas para o mundo ver, para o mundo ver, Pegue suas mãozinhas atrás de sua cabeça, o mundo não vai ver, 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 coloque suas mãozinhas embaixo da cabeça, e faça um movimento de quem está feliz, Coloque suas mãozinhas embaixo da cabeça, coloque suas mãozinhas embaixo da cabeça, coloque suas mãozinhas em frente à cabeça, jogue um beijinho para o mundo ver. Coloque suas mãozinhas atrás de seu Dublin com suas mãozinhas embaixo da cabeça, e o mundo não vai ver, o mundo vai ver,ibenhpage um beijinho para o mundo ver, o mundo não vai ver, o mundo não vai ver, o mundo vai ver, o mundo não vai ver, o mundo vai ver. referência, professora? Para isso, vamos entender aqui. O ponto de referência é o lugar que serve como referência, indicando a localização específica de alguma coisa para que alguém se oriente. Olha esse exemplo que eu trouxe para vocês. Então, aqui nós temos, nesse desenho lindo, maravilhoso, temos uma casinha, temos uma bola, temos uma flor e uma menina. Que lindo desenho, né? Vocês identificarem que parte cada um está? Identificarem, então vamos lá. Vocês podem me dizer aí de casa mesmo, aonde está a bola? Sim, a bola está em cima da casa. E a flor? Onde é que a flor está? Sim, na frente da casinha. E a menina? Ah, você respondeu que ela está distante da casa, que ela está longe? Não, não está errado. Ela está do lado esquerdo ou do lado direito? Sim, né? A menina, ela está do lado esquerdo da casa. Quem respondeu direito é porque você pegou o seu corpo como ponto de referência. E aí, no desenho, não. O ponto de referência do desenho é a casa. Vocês entenderam qual é o ponto de referência? E, às vezes, crianças, nós podemos pegar o nosso corpo mesmo como ponto de referência. Por exemplo, eu aqui. O que está atrás de mim? Olha, identifique aí. Está atrás de mim a mesa e o quadro. E na minha frente, quem está? Está todos vocês, meus alunos maravilhosos. Isso aí. O seu corpo também, ele serve como ponto de referência. Mas para a nossa aula de olho, hoje, para você entender melhor sobre isso, eu trouxe uma brincadeira bem legal. Olha o que eu trouxe. Eu trouxe o dado. Esse dado está com algumas posições. Embaixo, em cima, esquerda, direita, na frente e atrás. Vocês percebem que esse dado eu vou jogar ele para cima, né? Aqui nós temos os palitoches, o girassol. Tem aqui a joaninha, o coelhinho, a girafa, a borboleta e o último aqui, o abacaxi. E eu trouxe lá da minha escola, da escola municipal Benedita Calvão, sabe o que eu trouxe? A casinha da coruja. Olha ela aqui. Veio comigo participar dessa aula com vocês. Então, vamos lá entender um pouco. Eu vou jogar o dado para cima e vamos ver a posição, a localização de que cada um vai ficar, tá bom? Então, vamos lá. Vou jogar aqui. Opa! Na frente. Quem vai ficar na frente da casinha da coruja? O girassol. Vai ficar lindo o corujinho, o girassol, na frente da sua casa. Olha como ficou fofo, né? Vamos jogar mais uma vez o dado. Outra vez. Na direita. Na direita da casinha. Então, a direita da casinha vai ficar a joaninha. Tá ficando bonita a casinha da corujinha, criança? Fala aí, dá seu palpite se você está gostando. Vamos novamente jogar o nosso dado. Embaixo, embaixo da casinha, quem vai ficar é o nosso coelhinho. Para isso, eu vou colocar ele bem aqui, ó, criança. Bem aqui embaixo. Escondidinho aqui, ó. Embaixo da casinha. Escoelhinhos divertidos escondendo a corujinha. Vamos lá. Jogar novamente em cima da casinha. Gente, vai ficar girafa. Imagina, girafa grande em cima da casinha. Mas foi o joguinho nosso. Cuidado, girafa, com a casinha da coruja. Ficou em cima da casinha. Vamos lá, para o outro. Esquerda. Quem vai ficar esquerda da casinha é a nossa borboletinha. Nossa, mas como está ficando bonito. Vocês não acham, criança? Então, vamos ver outra posição. Atrás da nossa casinha, quem vai ficar é o abacaxi. A plantação de abacaxi da nossa corujinha ficou atrás da casinha. Pronto. E aqui termina o nosso joguinho. Vocês entenderam agora? Na frente ficou o girassol. Do lado direito ficou a joaninha. Do lado esquerdo, a borboleta. Embaixo da casinha ficou o nosso coelhinho. Em cima da casinha ficou a girafa. E atrás, a plantação de abacaxi. Gostou, corujinha? E vocês, crianças, gostaram do nosso joguinho? Da localização? Acredito que sim. Mas para saber se vocês aprenderam, eu quero convidar a cada um de vocês a construir comigo uns desenhos para a gente ver onde vai ficar a localização das coisas, tá bom? Para isso, eu quero que você pegue o seu caderno, seu lápis e sua borracha. E vamos desenhar comigo? Sabe o que eu pensei? Eu pensei numa mesa. Por quê? A mesa é bem fácil de fazer e todos vocês conhecem uma mesa, né? E a gente vai brincar com ela porque ela vai ser o nosso ponto de referência, ok? Então, vamos lá para o nosso desenho. Você pegou o seu lápis, sua borracha, seu caderno, ok? Então, vamos lá. Eu vou fazer a minha mesa e você faça a sua. Uma linha reta. Os pezinhos da mesa. Quantos pezinhos a mesa tem? Quatro. Tem mesa com três, né? Tem mesas modernas. Bom, aqui é a minha mesa. A nossa mesa vai ser o nosso ponto de referência. Aí, agora, o que a gente vai colocar em cima dessa mesa? Pense comigo em algo que na sua casa tem em cima da mesa. Muito bem. Um vaso, um vaso de flores. Bem no centro da mesa. Fica em cima da mesa. Olha! Espero que as suas flores sejam bem bonitinhas. Mais do que a minha, tá? Embaixo da mesa, na sua casa ou na casa de alguém que você já viu. O que fica embaixo da mesa? Hum... O gatinho. Vamos colocar um gatinho embaixo da mesa? Miau! Miau! Faça comigo aí o barulho do gatinho, gente. Miau! 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 Pronto! Gatinho de baixo da mesa. Hum... O que eu vou colocar do meu lado esquerdo da mesa? O que eu vou colocar? Pense comigo aí. O sapato, o sapato do papai. O papai sempre deixa sapato do lado esquerdo da mesa. Ô, papaizinho! E do lado direito? O que tem do lado direito da mesa? Vamos pensar em algo que vocês sugerem aí? Ah, já sei. Eu vou colocar a bola de futebol que você deixou aqui do lado direito da mesinha. Pronto! Tá aí o desenho. Vocês querem mais algo nesse desenho? As cadeiras, a gente teve que tirar as cadeiras da localização. Então, está aqui, crianças. Vocês desenharam aqui comigo? Desenharam? Ótimo! Nós temos o quê? O gatinho embaixo da mesa, a bola do lado direito, sapato do lado esquerdo e o vasinho em cima da mesa. Gostaram? Fizeram aí? Muito bem! Criança, a nossa aula terminou por hoje. Estou aqui já me despedindo de vocês. Relembrando sempre que vocês devem fazer nossas atividades na plataforma Palmas Homeschool. E se você não tiver acesso à internet, busque na escola. O nosso objetivo da educação da rede municipal de Palmas é não deixar ninguém de fora. Por mais que estejamos passando momentos difíceis, tá? Acesse nosso canal e reveja nossas aulas no YouTube, tá bom? Beijo e um abraço virtual a todos vocês. Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma